Bom dia, você está no canal Meu Jardim Vida Real e se você gostar deste vídeo deixa um curtir, se inscreva no canal. Gente, primeiramente queria falar uma coisa para vocês, que a natureza não trata só o nosso corpo com os chás, com as ervas, com o alimento que ela provém para nós, mas ela trata a nossa alma também, porque sempre que a gente vê uma planta, sempre que a gente chega perto do verde, de uma flor, a gente se acalma, a gente acalma a alma, se sente feliz. E hoje no vídeo, eu só quero mostrar para vocês aqui o meu dólar, olhem como ele está lindo, gente. Gente, este dólar eu tenho plantado no chão, na calçada, e a ideia era esta mesmo, dele fazer esta cortina verde aqui. Olhem como está lindo, gente. Sou apaixonada por esta planta aqui, a gente pode usar ela em vasos, pode usar no chão para fazer cobertura, pode usar assim também no chão, para ela ficar pendente sobre muros, sacadas. Estou pegando ele aqui por baixo, gente, olha aqui, para vocês terem uma noção. Olhem o tamanho que ele está. Olhem o tamanho que ele está. Vamos plantar, vamos plantar, vamos plantar. Era isto que eu queria compartilhar com vocês hoje, a minha planta dólar, mostrar a sua beleza. Ela fica aqui, embaixo da sombra de uma árvore, pega um sol, como vocês podem ver aqui, filtrado pela árvore. Está plantado um substrato que eu compro pronto, um substrato pronto para vasos e jardins. Uma planta divina, gente. Amo demais, queria compartilhar com vocês. Até o próximo vídeo. Beijos e viva a natureza.